Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos lá, né? Para mais uma semana. E essa semana a gente vai utilizar o livro de Ars, ok? Vou dar um livro de Ars, lá na página 27. Está falando sobre harmonia policromática. Combinação de várias cores. Está vendo que o nosso quadro está bem colorido? Então, essa combinação de várias cores se chama harmonia policromática. Observe a ordem abaixo. Tarsina do Amaral, o nome do quadro se chama A Boneca. Foi pintado em 1928. Está vendo que esse quadro está bem colorido? Vários tons de cores, bem colorido. E essa combinação de cores se chama de harmonia policromática. No quadro de Tarsina do Amaral, vemos a harmonia entre muitas cores juntas. Quando utilizamos muitas cores em um mesmo trabalho e formamos um todo agradável, realizamos uma policromia. A harmonia policromática é um produto da combinação de várias cores. E do lado de Tarsina do Amaral, vamos lá para a página 28. E do lado de Tarsina do Amaral, vamos lá para a página 28 do livro. Observe esse quadro aqui, está na página 28. É o mesmo que está aqui no quadro. Olha, a tia pintou ele bem colorido, de várias cores. Olha, tem roxo, tem verde, amarelo, vermelho, preto, marrom. E essa combinação de cores, de vários tons, se chama harmonia policromática. Tem esse também, olha. O que a tia fez. Utilizando várias cores para formar essa harmonia. Pinte a imagem abaixo, utilizando a policromia. Para conseguir uma harmonia. Com a atividade de casa, vocês vão pegar esse quadro. E vão colorir, bem colorido. Utilizando várias cores. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esse assunto é bem curtinho. Isso, eu falo a mesma desse tema, né? Que é essa harmonia. Utilizando várias cores de... Ou vários tons. No mesmo desenho. Ok? Então, tá bom, galerinha. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Façam atividade, ok? E até a próxima aula.